Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 o portátil da Ana, tipo, a pisá-lo no chão, fomos a uma loja arranjar o portátil. Fiquei uma conversa que não gostaste muito da camisa dela, ou o que aconteceu? Não, só a acordar. Estávamos a dormir e a cena de deixar o portátil no chão, pisei o portátil, fomos a uma loja arranjar um portátil e ele estava lá em português. Perguntou-lhe, opa, não arranjas nada para um gajo fazer? E aí arranjei um trabalho. O que é que era? Queria que me arranjasse o portátil e também se me arranjasse um emprego? Sim, um portátil novo e um emprego. E foi, passado uma semana estava a trabalhar assim. Fiquei mais rápido que o portátil. Sim, muito mais, muito mais. E aí, por acaso, nem fiquei aí a trabalhar, mas já era outra história. Depois, passado uma semana já estava a bazar e pronto. E começámos aí uma carreira profissional muito a fixe e, pá, cheio de oportunidades e a conhecer malta fixe. Mas sempre com a cena, pá, estávamos também, muito por causa do tempo e mais não sei o quê, que eu preciso viver um bocado com o sol, tipo, sempre a fugir um bocadinho de Inglaterra. Tipo, conhecer mais sítios, mais sítios, mais sítios. E, já, até que fizemos uma viagem maiorzita que foi ao Japão. Quanto tempo mais era? Duas semanitas. Estou a maiorzita no sentido de distância, estávamos sempre mais por Europa e tal. E pronto, ó pá, e a partir daí, pronto. Já tínhamos falado, por acaso, antes do Japão. Não, decidimos o Japão, foi isso. Mas quando fomos ao Japão já tínhamos decidido que íamos fazer, assim, uma paragemzita na experiência de Inglaterra e, pá, não tínhamos casa, não tínhamos filhos, não tínhamos casa comprada. Não tínhamos filhos e, já, largar tudo, vendemos tudo, os carros, a mobília, a cena toda. Mesmo aquela ideia que o pessoal tem um dia, vou vender tudo e vou viajar. Sim. Foi o que vocês fizeram exatamente. Foi um bocado por aí. Foi muito afixa. A sensação foi muito libertadora, foi altamente. E... O que é... Às vezes, tipo, o pessoal usa... Não sei se às vezes o pessoal não procura uma certa ideia de liberdade escondida atrás das coisas que vão acumulando. Foi um bocadinho. Mas... Na verdade, é aí que reside, não é? Tipo, pelo menos para mim, não é? Cada pessoa tem a sua onda e tudo. É verdade. Não, é verdade. E nós eventualmente teremos uma semelhante, mas, já, pelo menos... Às vezes, as coisas que nós temos acabam por ser um bocado como ângora que... Não nos afoga, mas, tipo, só nos deixa, tipo, a boquita assim, um bocadinho à tona de água, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Então acabais por deixar essas cenas todas e... Levamos dois... Mudamos de casa também para poupar mais guito e, pá, fomos a feiras vender cenas. Vendemos cenas online, vendemos os carros, foi, já. Tudo até ficar, tipo, num espacinho assim, pequenininho. Tipo, que é o que nós temos em Inglaterra. Não há casa, não há nada. É uma storage com umas roupas e umas sapatilhas lá dentro. É, é, é. E pronto, e assim foi. Começamos a viagem. Pá, numas de... Eu sou alto fanático de... Ou era, pá. De marcar tudo e ter tudo planeado e foi a cena que a Ana me proibiu. Foi, ó pá, não, não vamos fazer isto assim desta vez. Então foi, só tínhamos bilhete de ida para o Vietnã, que foi por onde começamos. E tínhamos a cena que foi a que tu falaste ao bocado, esse conceito de wow-sitting e pet-sitting. Tínhamos inscrito nisso. Mas isso é o quê? Pronto, a Ana descobriu isso, um gajo por causa da cena da viagem. Tipo, começou-se a seguir bloggers e viajantes e mais não sei o quê. E um casal canadiano tinha feito essa cena. Que foi, pá, assim, o post que eles fizeram foi tipo, passaram cinco meses nas caraíbas a olhar, por isso, as pessoas vão embora de férias, não é? E deixam o animal ou a casa para tu ires para lá olhar pelo animal e pela casa. Por isso é uma troca de serviço. Há uma plataforma, ou várias plataformas online. Podes ver algumas que a toquem? Por isso, a que nós usamos mais, a única aliás que usamos foi o Trusted House Seaters. E eu não sei, acho que é em inglês a plataforma. E se pagas, ou...? Por isso, é uma anuidade de cem euros ou cem libras, assim, uma cena. E pronto, pá, querias o teu perfil, como se fosse o Facebook. E depois tens os anúncios dos anfitriões. Tipo, pá, eu moro não sei onde, é para olhar por um cão, ou vinte gatos, ou dezessete galinhas, ou tudo junto. Portanto, pagas cem euros por ano e, idealmente, se houver uma oferta que chega, dá para viajar sempre... Sempre que quiseres. Ao pessoal da nossa idade, ao pessoal reformado que está a fazer só isto, como um estilo de vida. A ir a todo lado só a fazer isto. E no sudeste asiático também faziam? Ou foi mais, tipo, mais para a frente na vossa viagem? Não, começamos no sudeste asiático. A cena foi essa. Por isso, fomos para o Vietnam só com um bilhete de tida e com um house seat, que foi o primeiro que conseguimos. Ficamos, yay, todos contentes. Foi em Bangkok. Acho que estou a dizer isto certo, yay. Foi em Bangkok, que era inicialmente três semanas, depois foi cancelado para uma semana. E foi fixe porque, nessas três semanas, conseguimos três house seats diferentes. Em Bangkok. Altamente, altamente. É claro. Por isso, isso foi o início e depois a cena com uma plataforma. É uma comunidade muito aporreira. Vais conhecendo uma alta altamente. Depois tens a cena das reviews, que obviamente também ajuda, não é? Como o Airbnb e essas tretas todas, que dão-te reviews. O pessoal lê, ganha mais confiança em ti. Quando mandas a aplicação para outros anúncios, o pessoal já viu que já fazes isto há um tempito, que sabes o que é que estás a fazer, ou não mataste nenhum animal. Pois é mais isso, não é? Tipo, a cena, eu acho que o que eles querem é, olha, eu quero alguém que não... Quero que o meu cão permaneça vivo. É um bocado isso, não é? É um bocadinho. Não vai chegar, não vai fazer um questionar o cão, olha como é que foi. A malta é um bocado exigente, com as cenas de, opa, às sete horas tem que acordar, às sete e cinco tem que tomar o pequeno almoço, às sete e dez tem que estar na rua, a malta assim... A sério, mas calhar... Mas será que eles fazem isto mesmo? É tipo, ah, temos aqui um gajo que está aqui de graça, então vamos dar-lhe aí um alto tratamento VIP aqui para o Bobby. Já, tens tudo, é como tudo, é como tudo na vida. Tens uma malta super relaxada, que foi a maioria, acho eu, do pessoal, dos anfitriões que nós tivemos, opa, e depois tens outra malta que é muito militar e não queres tanto saber da cena de comunidade, usa aquilo como um serviço gratuito, mais do que querer conhecer alguém e ter a cena relaxada com o animal. está a ser bem tratado. Ok, e depois da Ciroceste Asiático passaste para... Para a Austrália e a Oceania, isso foi a cena altamente dual-seat que foi, opa, a Austrália e a Nova Zelândia não estava assim nos planos por ser uma cena um bocado fora do orçamento, e por causa do dual-seat e reduzir os custos de estadia, opa, tornou-se possível. E começamos a mandar, conseguimos Sidney, ficamos lá um mês e depois logo a seguir a Sidney. Ouviste para a Austrália só, tipo, chegar e está tudo? Não, opa, fazes uma cena online para o pessoal europeu, acho eu, da EU, fazes uma cena online e dá para. Por isso isto com mais de 30 anos, menos de 30, há umas cenas mais fixe. Mais de 30 anos, uma cena online e durante um ano podes estar lá 3 meses de cada vez. Por isso podes estar 3 meses de sair, 3 meses de sair, é fixe. Então foste para Sidney? Fomos para Sidney, de Sidney conseguimos logo outro, mal acabou de Sidney, 2 dias depois começamos o da Tasmânia, e depois de Tasmânia, Brisbane, Nova Zelândia. E o da Tasmânia que tem a história engraçada que nos trouxe aqui. E que se cedeu na Tasmânia. E que se cedeu na Tasmânia. Acho que estava bem de bom tempo, não foi? Opa, era para aí, se não vou dizer um disparate, outono. Acho que era capaz de estar assim, outono, a chegar o inverno. Solzito fixe, nós fomos aquilo, por isso fica tipo, a capital da Tasmânia é Hobart, e nós estávamos para aí a 15 minutos. Perdão-me a ignorância, mas a Tasmânia é uma ilha, não é? É uma ilha, ao sul da ilha principal da Austrália, uma ilha pequenininha, aquilo tem meio milhão de habitantes. E tem o Tasmânian Devil. Exatamente, sim, sim. Viste, malta, como é que isto vai dizer? Vimos um Diabo da Tasmânia e vimos que a história não tem nada a ver com o que... O quê? O gajo não ia assim, tipo... Não, nem ia assim, e é muito mais tranquilo do que a malta... Isto também é uma história engraçada, do que a malta pensa. Os ingleses é que pensavam que aquilo era uma feira e chamavam Diabo. É uma cena que o Diabo não tem nada. A sério? Mas, por acaso, estava a dizer de andar às voltas e havia lá um que andava às voltas, mas só assim. Não era tipo, ah, maluco. Então, se calhar fui inspirado num gesso. Viu qualquer cena, ah, gajo. Então estavas na Tasmânia. Na Tasmânia. E o que era em house-sitting ou pet-sitting? Yeah, pet-sitting. Out-sitting, pet-sitting. Por isso eles foram para Havaí e outros sítios. E, yeah, foi um mesito que ficamos por lá. Uma cena muito fixe, muito tranquila. Apresentaram-nos logo aos vizinhos, à família. Tínhamos, assim, logo uma comunidade altamente a olhar por nós. Fizemos imensos amigos. Apá, adoramos aquilo. Até que, por isso, dois estávamos numa casa, assim, grandinho, ao pé da praia. Com um terreno fixe, que era sempre a descer, o terreno. Dois labradores e quatro galinhas. Que estavam presas e passavam o dia todo presas. E, pronto, apá, estávamos lá. Isto já foi quase no fim do tempo todo que lá estivamos. Aí uma semana ou cinco dias antes de estar a acabar. Já os anfitriões até tinham voltado do Havaí, que estava lá a haver o vulcão. Estava em erupção. Eles voltam de lá. Já estavam em Sydney. Apá, e nisto, nós fomos visitar um museu muito fixe que tem lá, que é o Mona. É um museu, assim, super marado. Arte natural? Não sei. Não, 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 não. De começar, Mona, Museum of Natural Art? Não. Agora não sei. Se eu não estivesse aqui, dizia. Modern qualquer coisa. Modern qualquer coisa. É isso. É um museu. É um museu. Mais uma experiência até do que um museu. É uma cena muito fixe. Ok, ok, ok. Fomos lá nesse dia. E começamos a ouvir na rádio que tipo que ia haver mau tempo. E começaram assim a anunciar que o tempo ia estar um bocado feleiro. Chuva e vento. Para a malta ter cuidado. Mas pronto, ok. Normal. Já. No Porto e assim também leva com chuva e vento. Não fizemos muito caso daquilo. Pá, ainda fomos à praia, né? Por isso a nossa casa era cá em cima. Fomos à praia. Beber um coquetelzito. Começou a chover muito. Tenham cuidado. O que é que eles fazem? Vamos para a praia. Vamos ao pé da praia beber um coquetel. E estávamos lá. Ah, já pá, o tempo. Eu curto a cena de tempestades. Tipo assim, cenas levezinhas. Chuva e trovões. É o tempo ideal para um coquetel na praia. Sim. Ao estar em casa, tipo relaxadinho. Só a ver a tempestade lá fora. E eu não tenho muito estresse com essas cenas. A Ana já não é bem assim. Estamos a beber um coquetel. Ah, vamos para casa, vamos para casa. Aqui está a chover um bocado e está a vir aí um bocado de vento. Fomos para casa. Ah pá, isto foi por isso 10 de maio, 10 para 11 de maio. E estamos em casa já pá, aí 10 da noite. E aquilo começa-se a ouvir a chover mais. E assim o primeiro sinal de que a tempestade era uma cena um bocado mais séria foi que temos uma parede de vidro, por isso uma das paredes da casa da frente era só vidro. E começamos a ver o vidro a banar. Ok. Pronto. E aí percebemos que era uma cena mais séria. Mas eu continuei na minha cena e uma tempestade altamente. Podemos estar aqui no quentinho a ver o que é que se passa. E pronto, não vimos muito porque já estava escuro e não dava para ver assim grande coisa lá fora. Só sobia chuva e muito vento. Fomos dormir e às 6 da manhã o telefone de casa toca e são os anfitriões a ligarem. Vimos que houve assim um temporal, era para ver se está tudo bem e se vocês estão bem e o que é que se passa. Pronto. E acordamos assim numa realidade completamente distinta do que pensávamos que tinha acontecido. Mas fomos lá fora dar uma espreitadela e vimos tipo uma arrozita ou outra partida. Vimos assim alguns sinais de que se tinha passado alguma coisa. Deixemos tudo que aquilo tinha um portão, que fechava a propriedade e vimos um bocadinho terra e umas folhas. Quer dizer, na nossa inocência de nunca ter passado por nenhuma tempestade muito séria. Já viemos para cima, ligamos aos anfitriões. Está tudo bem, a gente vai só limpar ali umas folhas que viu lá em baixo no portão e já vos diz qualquer coisa. E nisto ligamos a televisão e começamos a perceber que afinal isto teve uma escala um bocado maior. Por isso o centro de Hobart estava completamente inundado. Pessoal, 13 mil casas que depois se veio a saber que tinham ficado sem eletricidade. Pessoal que estava preso dentro de casa. Pessoal que já tinha os carros partidos. Água dentro de casas e negócios e essa cena toda. E aí é que percebemos que afinal a terrinha que estava ali e as folhas... Era um deslize. Era um deslize. Exatamente. E pronto. E foi... Mas depois apareceu pessoal para ajudar? Sim. Se tiveram que arranjar alguma cena? Foi essa cena. Opa, pronto. Primeiro começamos nós a fazer aquilo com os paisitas. Ah, a gente consegue. A gente consegue. Pumba, pumba, pumba. Eu dei cabo das costas. E não fiz mais nada. Ah, dá-me as costas. Dá-me as costas. Não, não. Não é que eu não queira. É a mesma equipa. É ele doido, achou? E nisto vem um vizinho de 80 e tal anos e o outro de 60 e tal que foi o que nos salvou basicamente. E estou eu já a ir buscar chazinhos para a malta que não conseguia usar. Melhor do que escavar a terra. Sim. A Ana que fez essa cena toda. Estar a escavar e a partirada. E ela se calhar ficou... Ah, o gajo lembrou-se primeiro dizer que ele ia a ele. Não sei o quê. Sim, sim. Exatamente. Foi por aí. E depois pronto. Depois resumindo um bocadinho. Quer dizer, foi a maior tempestade dos últimos 60 anos da Tasmania. Uau. Foi 129 milímetros de chuva. Acho que um dia... Sabes que eu nunca saí... Nunca saí... Isso parece um boés, mas... Pois é isso. Eu também estava a ler que não sabia. Porque na verdade, 129 milímetros é só isso de chuva. Tipo, o boés manda... Foi uma tempestade. Mas por hora parece que é uma cena muito grande. Não é verdade? Uma cena normal é 5 milímetros e uma chuvada assim forte é tipo mais que 10. Ah. E isto foi 129. Então pronto. Foi fortesita. Sim, sim. Foi uma cena assim mesmo estúpida. E pronto. Opá. Depois, quer dizer, isto agora... Passado dois meses e depois de verem os danos todos foi tipo... O portão foi à vida. Partiu cimento nos portões lá de baixo com o deslizamento. Aquilo que a gente pensava que era folhas e terra era mais de uma tonelada que estava ali. De terra a árvores e outras cenas. Opá. E não partiram nenhum tipo nenhum... Porque eu tenho a ideia de ter visto uma imagem tua com água a esguichar de um cano... Pois, opá. Isso foi o filho dos anfitriões que foi lá. Ele também, entretanto, estávamos em contacto com ele a dizer como é que estávamos as cenas. De início está tudo bem e depois os pais ligam a dizer que está tudo mal. E ele vai lá... Era um assassino que está na universidade e vai lá com os amigos dele. Opá. Vamos lá ver isto. E estão todos equipados para olhar por aquilo. E começam lá a escavar e eu, pronto, vou a tomar banho para olhar pelas minhas costinhas e tomar um banhinho quente e mais não sei o quê. Eles ficam a controlar isso e eu fico sem água. Opá. Ô Ana, ô Ana, ô Ana. Oh Ana. Estás menos a ligar a água. Estás menos a ligar a água. Opá. E pronto. E não. Foi ele, esta malta estudante a querer salvar o dia, tipo, dá cabo de um cano e está assim a jarrar a água no meio da propriedade como se fosse petróleo. O que seria, tipo, é de romântico que tu vieses lá para fora tomar banho. Não aconteceu. Não aconteceu. Muito bem. Obrigado por teres vindo contar a tua história. Obrigado mesmo. Aí em casa, se quiserem seguir as viagens aqui do Duarte e da Ana, podem fazê-lo em Curious Foodies, tipo comê-lão curioso, no Instagram. E também, eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar deste conceito de house-sitting e pet-sitting. Tinha ouvido falar no Couchsurfing, que é basicamente as pessoas põem a sua casa à disposição para as outras pessoas virem dormir enquanto elas lá estão, sem os gatos ou cães, apesar de haver projetos. E muitas vezes há desses conceitos novos. Eu lembro-me quando o Couchsurfing apareceu. Eu digo, o quê? Mas, tipo, vais receber uns trem em tua casa. Ele vai-te fazer não sei quantas judírias. E a verdade é que o mundo não é assim tão perigoso e as pessoas não são assim tão perigosas. E para quem tem algum tipo de reserva, como o Duarte estava a dizer, há um sistema de referências. Mas permite-te percebermos que, afinal, aquela pessoa, se calhar, não vai matar o nosso cão. Entretanto, aí em casa, também, se quiserem conhecer as minhas próprias histórias, podem ir a daquiali.com, onde podem comprar este livro, que é sobre uma viagem de bicicleta de Valdecâmbra, no norte de Portugal, mais ou menos norte, até ao Cabo da Boa Esperança, na África do Sul. Também podem seguir a minha página em Pedro on the Road, no Facebook, ou no Instagram também. Eu estou a tentar ser um bocado mais jovem agora e filiar-me nesta cena do Instagram. E, entretanto, até para a semana. Namastê.